E quando não tinha esse porto aqui, aqui era uma lama tão feia que não tinha quem viesse, meu patrão. Ah, patrão, você desce em umas escadas que não pode nem descer. Ele não pode mais nem carregar as coisas. E o porto aqui, um negócio desse foi muito... Chegou em tempo, foi mandado por Deus mesmo, não tem jeito. Música Música Legenda Adriana Zanotto